Mamãe quebra, mamãe arruma. Esperando o filtro carregar, carregou. Pra que usar roupa se é a melhor coisa nós fazemos sem ela? Nunca fritei um ovo pelado. Esses cabelos, esses olhos, ele é um Saiyajin, prepare-se para morrer. Não, espera. E é assim que o Sanji acorda todos os dias. Sanji tô com fome. Hoki é o Kakashi da nova geração ou será esquecido em breve. Hinata, finalmente conquistei meu Naruto-kun, Sasuke, nosso Naruto-kun. Digite o Shizuie e deixe o corretor terminar. O que falta em você para enfrentar o Itachi? Minha mãe, tira esse ré de anime e bota um forró, meu. Mãe, abre a porra do portão. Caraí, gara, cheiro ruim é esse? Os gatos cagaram na minha areia de novo, Kaká. Olá, terceiro. Você tem mil reais, forme seu time com sabedoria. Aqueles que não forem escolhidos serão seus adversários. Abertura de anime, encerramento de anime. Ô louco, tá namorando e eu não sabia. Tomem Kaká, menos um soldado. Mais um soldado abatido. Cinco segundos para deixar o like e se inscrever. Ou dez anos de azar. Eu me encontrando com o seu bitch na rua. Eu sou pobre. Barbosa da Akatsuki, mas é meu parça. Quando que vai ser o trampo? Cara que matou o clã. Ouvindo o NX Zero Nutella. Eu sou o Batman. Véio que fortalece o trampo. A MMO, se liga. Vai geral matar figurante. Loirindo cabelo oxigenado que sabe meu segredo. Eu sei que tu é o Obito. Volta pra casa, viado. Tia dos guardanapo colorido. Tive um sonho e nele tu ia me matar, Kaká. Fura olho que matou minha mina. Vamos se resolver na base da porrada. Senpai gostoso lindo e que pode me matar. Eu não sou seu senpai. Annabelle do Paraguai. Que quer roubar meu senpai. Deidara já tem dono vaza fia. 99% dos germes. Sabonete antibacteriano. Quando quebro um copo sem querer. Mãe. Eu. Se você assiste Naruto e nunca. Tentou fazer um jutsu. Correu com as mãos pra trás. Quis entrar para Akatsuki. Passou a perseguir uma pessoa. Dizendo que ele era seu melhor amigo. Você está vendo Naruto errado. Todo chakra me pertence. Devolva. Então toma seu chakra. Como passei a quarentena. O que vou contar para os meus filhos? Eu não tenho maturidade para isso, Kaká. Rola rola. Vocês já viram todas as variações do Kipro? Pois eu lhes mostro. Kipro. Kipro. Boas lutas. História bem feita. Ninjas. Naruto Shippuden. 20 minutos aqui é como se fosse 7 anos na terra. Esse é o orçamento geral do exame Shunnin. Para esse ano fiscal ao longo do eixo X. E podemos ver claramente um superávit. Tenta me explicar. Isso como se eu tivesse 5 anos. O tempo passa e a gente nem percebe. Mulheres. Não passo informações pessoais para ninguém. Homens para qualquer um. O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. Moro na região noroeste da cidade de Morio, onde ficam as casas de veraneio. Eu não sou casado. Eu sou o executivo da loja de departamentos Kameiú e chego em casa todas as noites por volta das 8 horas. Eu não sou fumante e bebo apenas socialmente. Eu me deito sempre às 11 horas da noite e faço questão de dormir 8 horas, não importa o que aconteça. Desde que eu possa tomar um copo de leite quente e me exercitar fazendo alongamentos por pelo menos 20 minutos antes de ir para a cama. Eu costumo ter um sono ininterrupto. Eu acordo e me levanto pela manhã sem o mínimo estresse ou cansaço, como se fosse um bebezinho despreocupado. No meu último check-up de saúde não encontraram nenhum problema. Eu só estou dizendo tudo isso para tentar explicar que eu sou uma pessoa que procura manter a paz interior o tempo todo. Eu sempre evito problemas ou criar inimizades e também evito me preocupar com vitórias ou derrotas que me façam perder o sono à noite. Essa é a minha filosofia para lidar com a sociedade. Quando você volta pra vila e todas as garotas menos a Sakura já tem alguém. Black Friday no Brasil já está a caminho. Salgado 3 reais e suco 2. Salgado 5 reais e suco grátis. Enquanto isso em um universo paralelo de Naruto, Gaada dá água. Ei Naruto, sabe a diferença entre seu pai e o Rexona? Não, qual é? É que o Rexona não te abandona. Ainda bem que nos próximos episódios eu te encho de porrada. Dark Souls 3 boss fight com o tema de evangelho. 35k de pessoas, interessante. Mesmo que eu lave minhas mãos nada disso se apaga. Sakura Chan, eu não gosto de matemática. Mas de você eu tomo conta. Eu não gosto de matemática e nem de você. Os pais saíram. Chegaram. O que será que se passa na cabeça das mulheres? Mistério. Como desinstalar o Firefox? Isso não pode ser verdade. De acordo com a porcentagem de bateria do seu celular, qual seria seu marido? 10 a 30, 30 a 50, 50 a 70, 70 a 90, 90 a 100. A mina que você gosta. O pai dela, a mãe dela, o irmão dela, o avô dela, a tia dela, o tio dela, o cessei do pai dela, o outro avô dela, melhor amigo do pai dela, o amante do pai dela, você. Itachino Rap da Akatsuki, meu irmão te falta ódio? Itachino o próprio rap, Onisha me desculpe. Thomas Edison inventando a lâmpada. Funcionou. Que isso? Mosquitos. Marifosas. Qualquer inseto perto da minha casa. Meu pai dizendo, não é você que paga a conta. Sanji foi educado pelo Zeph, a nunca chutar ou maltratar uma mulher na vida. Zoro não gosta de cortar mulheres. E tem o Luffy. Pessoas, rap de anime é pra criança. Eu com 20 anos. Pode me chamar de Undime. Qualquer pessoa que entrar na sala. Meu pai quando chegava bêbado. Eu, minha mãe. Aluno quieto, pouva vida de uma garota. Eu no chão agonizando de dor. Gato demais caca. Danão. Por favor, não faz isso. Eu sei que ainda existe bondade em você. Como você é ingênua, Rosane. Você vê o bem em todo mundo mesmo quando ele não existe. Tá vivendo uma fantasia. Não existe coelhinho da Páscoa. Sarada, o que você está fazendo no meu quarto? Quando você é criança e rouba uma balinha no mercado. Será que eu vou ser preso? 23 anos de idade. 28 anos de idade. Você tá bem, Japão? PC com 8 GB de RAM. Rodar tudo. Chrome com 23 abas abertas. E eu, mulato preto do corroxo. Meu motor é filha da puta. Não tem argumentação, filha da puta. Gói de merda. Pagão. Tu é goi, bicho. Tu é goi, tu sai joelho pra um judeu. Eu sou filho de uma puta. Filho da puta. Quebraça tua cara na porrada, seu merda. Gói, mundo, prepuciado. Pau sujo, judeu, entendeu? Toma gamba réu, filha da puta. Gói, pagão, burro, alfoniado, bolaca. Carai, cuzão. Fui derrotado pelo Luffy com o Gear 4 Snake Man. Espera, o que? Tem outra variação do Gear 4. O que é Gear 4? Espera, ele usa Gears? Eu na sexta série, quem se mexer é gay? A sala toda. Cristiano Ronaldo Mori. Torcedor do Vasco. Escuto alguém cantando às três da manhã. Meu primo de sete anos no quarto. Chamando o Tendara. Sã. Tendara. Tendara. Caído. Agilo. Apenas um artista de verdade. Sabe apreciar. Você finalmente chega no Japão, mas não consegue ver as legendas em lugar nenhum. Nha, 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 nha. Me dá um motivo para assistir Naruto, toma cinco. One Piece, One Piece. Se um figurante aleatório não tivesse perguntado dos tesouros do Roger, já imaginou como seria? Lugares que outras pessoas querem visitar. Lugares que gostaríamos muito de visitar. Amatera Azul. Isso significa perigo. Gai se encontrando com o Kizami pela milésima vez. Espere um minuto, quem é você? Anime. Netflix. Incorreto, correto, eu. Às vezes fecho os olhos para pensar. Em seguida digo, Amatera Azul. Outros personagens quando se irritam. Gaara quando se irrita. Bem te vi. Bem te olho. Eu matei o Itachi. Segundo, eu achava que você odiava os Uchihas. Garoto, se eu realmente odiasse os Uchihas, nem seus pais teriam nascido. Amiga, comecei a ver Naruto e acho que estou me apaixonando pelo Kaká. Bom pessoal, esses foram os inscritos bravos que depositaram as toranjas no último vídeo. Só lembrando que todos os dias tem vídeos novos às 18 horas e meia. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.